Música Fala aí galera, venha sem play Trazendo mais um vídeo aqui pro nosso canal E eu estou trazendo um Correio GTA fabuloso Então galera, se vocês gostam do Correio GTA aqui no canal Deixa o seu like pra ajudar a gente sempre Vamos lá, começar o bagulho aqui O que é zica? Nosso costume aqui ó Bosh New Era Stunst Pneuf Road Vai lá Já me vou colocar Porque eu vi Que ele gruda mais no chão Pneuf Road Melhor Será que ele não entornado? Eu não sei Dá um Drift aqui Ai a árvore Pensei que ele bateu também A gente passa ele Bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Não pode errar A gente passou ele aqui Perfeito Moleque Esse bichinho mesmo hein doido Vamos lá Vamos pegar aqui a primeira colocação de boas A gente A gente ficou lá pra trás A gente faz aquele solto de novo Bora lá Fazer tudo de primas aqui Passando por cima da rampinha Lampicha Perfeito E agora tudo perfeito Só falando do começo lá Aquela árvore Árvore Bora lá Também trouxe ontem Uma O primeiro vídeo Mortal Kombat No canal Ficou bem legal o vídeo Também vou deixar aí na descrição O vídeo Mortal Kombat Se vocês quiserem ver Bora lá Bora lá Não tá atrás Aqui não pode tocar nas amigas É mesmo é Essa marca amigas Aqui ó Acho que vai ser agora que a gente vai começar Fazer tudo de primas Bora lá, bora lá, bora lá Já chega aqui Já virou Virou de novo Ali a placa Aqui vai Vai Vai, vai, vai Cai em cima Caiu Vai de novo Não, não, não Ai caiu Vai, vai Não, não Não, não 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 pode Não pode Aê, maluco Bora Fazer um looping Vamos ver se a gente cai certo Perfeito Maluco Já vou soltar aqui Já vira assim Não, não, não Não caiu Não pode cair Aê, maluco Virou aqui Aí, perfeito Minimas Joga muito Garoto Aprender com os mestres Bora lá Segunda volta aqui É mesmo Vamos fazer só uns drift Já que a gente está em primeiro aqui Eita O bichinho É um bichão mesmo E aqui Ô louco Meu Tokio drift Bora lá Até agora Foi tudo certinho Corrida lisa Pra nós O moleque é liso Não, velho Não, não, não Ah, velho Onde a gente cai Véio 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 Bora lá Não aconteceu nada Aquela rampa Que estava mal feita Véio A gente bateu ele no começo Eita Bora lá A gente está em primeiro de boa Véio Véio O carro está deslizando muito A gente consegue ir A gente parou aqui De boa Bora lá Bora lá Fazer tudo de prima Só vai ser um turn down For what Bora lá Por cima Coisa bem legal New Era Bora lá Passar pelas amigas Véio 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 Não é por aqui Ah, é verdade Véio A gente Tinha de rodar Ali Meu Não Você é burro Cara Que loucura É verdade Você queria ir agora Como você é burro Cara É verdade Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá É verdade Ele me debrou ali O cara Agora A gente vai para as amigas Aqui Chegou as amigas Virou certinho Boa O maluco Bora fazer tudo Direitinho Já virou aqui Já virou Já virou Já virou Meu Deus Foi demais Aqui é Minimas Aqui é Habilidade Maluco Faltava gente Que tem que cair ali A gente cair aqui Já foi Aqui Minimas Maluco Já Fum Já pegou o ponto Nozes E morreu Fazendo looping para trás Aqui Eita Meu Deus Muita habilidade Olha lá A gente vai acabar em primeiro De boas Já virou aqui Ficou certinho Pum Deixa eu gostar De forte Eita Uuuu Quase A gente vai acabar em primeiro 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 A gente vai fazer um drift Aqui Mentira Não pegou Já ganhamos De boa Então galera Esse foi o nosso vídeo Deixa o like Se você gosta E compartilha As suas redes sociais E adiciona os favoritos E também Eu vou deixar O último vídeo do canal Frente Mortal Kombat E Mostra esse vídeo Para os seus amigos Também E manda se inscrever No nosso canal E amanhã Vai sair um vídeo Não sei de que é Vou ver ainda Todo mundo morreu Acabou Então Falou É nóis E aí E aí Tchau, tchau.